Alguns eu te amo Amores de mentira, amores de mentira Eu quero um amor que dure mais que a bateria do meu celular Que não tenha prazo de validade pra acabar, que cause arrepio Um amor que me faça acordar sorrindo na segunda-feira Alguém pra no final do dia conversar besteira Mas não precisa durar muito não, só uma vida inteira Joga a mão em cima e vem que vem Alguns eu te amo não passam de uma noite na cama Amores eternos que duram só uma semana E tem casal que na frente do povo é a coisa mais linda Mas da porta pra dentro é só discussão e intrigas Amores de mentira, amores de mentira Eu quero um amor que dure mais que a bateria do meu celular Que não tenha prazo de validade pra acabar, que cause arrepio Um amor que me faça acordar sorrindo na segunda-feira Alguém pra no final do dia conversar besteira Não precisa durar muito não, eu quero um amor que não tenha prazo de validade pra acabar, que cause arrepio Um amor que me faça acordar sorrindo na segunda-feira Alguém pra no final do dia conversar besteira Não precisa durar muito não, só uma vida inteira Amores de mentira Amores de mentira Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco aí e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu vou jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu vou jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Joga no swing E tudo bem E tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco aí e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu vou jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu vou jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu vou jogar, mas nunca vou ganhar porque você não sabe o sentido de amar Anota mais uma, também é Sancho Levizinho do Marangap Alô Ferreira Tá chegando em saldo, MF Sombra Olha eu quem manda a língua Eu quem falei que amor não vinga Nem meu espelho me reconhece Quem desce cara com cara de bobo que sempre aparece Fazendo coraçãozinho, tudo que fala termina com vinho Benzinho, vidinha, amorzinho Adivinha o que é, o que é Que era de todos e agora é só de uma mulher Sou eu, o mais apaixonado do Brasil Eu tô te amando, puta que pariu Olha quem me vê e quem me viu Sou eu, o mais apaixonado do Brasil Eu tô te amando, puta que pariu Olha quem me vê e quem me viu Partiu mudar o meu estado civil Olha eu quem manda a língua Eu quem falei que amor não vinga Nem meu espelho me reconhece Quem é esse cara com cara de bobo que sempre aparece Fazendo coraçãozinho, tudo que fala termina com vinho Benzinho, vidinha, amorzinho Adivinha o que é, o que é Que era de todos e agora é só de uma mulher Sou eu, o mais apaixonado do Brasil Eu tô te amando, puta que pariu Olha quem me vê e quem me viu Conta bem Que sou eu, o mais apaixonado do Brasil Eu tô te amando, puta que pariu Olha quem me vê e quem me viu Partiu mudar o meu estado civil Alô, Renatão, meu filho Ainda agora Bora, travessões Aração, testa, um, dois, três Isso aqui é o melhor repertório Atirão Tudo bem, filhão? Atenção, pelotão O MF vai atualizar pra vocês Joga no swing Aí, ó Vem Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau Vem pra favela Com o MF E então vai sentando Joga no swing Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrau Vem pra favela Com o MF E então vai sentando Pras novinhas da favela O ritmo é esse aqui Senta aqui, 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 senta aqui Esse cabelo é o repertório do planeta É que nós exportamos swing É que nós exportamos swing para todo o Brasil Com o MF Com o MF E então vai sentando aqui Pras novinhas da favela Ainda é tempo pra gente falar que não temos Mais tempo E que o ponteiro das horas ficou congelado naquele momento E por cinco segundos deixei tudo ser do seu jeito E mais cinco segundos agora seriam perfeitos E vai embora, deixa a solidão E o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão E vai embora, deixa a solidão E o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão Pede o voo, pede o emprego, só não perde o meu amor Volta logo, chega cedo antes do despertador Tocar antes de eu ir trabalhar Chega assim sem avisar Volta logo pro meu peito Pro relógio ter sossego Ainda é tempo pra gente falar que não temos mais tempo E que o ponteiro das horas ficou congelado naquele momento Por cinco segundos deixei tudo ser do seu jeito E mais cinco segundos agora seriam perfeitos Quem vai embora, deixa a solidão E o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão Pede o voo, pede o voo, pede o voo, pede o emprego, só não perde o meu amor Volta logo, chega cedo antes do despertador Tocar antes de eu ir trabalhar Chega assim sem avisar Volta logo pro meu peito Pro relógio ter sossego Pro relógio ter sossego A razão testando, dois, três Sabe eu sou um cara não pedi muito da vida E já me contendo com um pouco de atenção Você só pensando em ir pra barra com as amigas Com o Netflix, com o cachorro e o colchão E tem muito espaço, tá faltando alguém Nessa situação eu já virei refém Preciso de alguém que me dê calor E a noite agarradinho só curtindo o amor Pra esquecer a vida, um filme e um comigo Cobertor de orelha, sem papo de amiga E quando a luz apagar Chega e a gente vai deixar rolar Deixa rolar Pra esquecer a vida, um filme e um comigo Cobertor de orelha, sem papo de amiga E quando a luz apagar Chega e a gente vai deixar rolar Deixa rolar Sabe eu sou um cara não pedi muito da vida E já me contendo com um pouco de atenção Você só pensando em ir pra barra com as amigas Com o Netflix, com o cachorro e o colchão E tem muito espaço, tá faltando alguém Nessa situação eu já virei refém Preciso de alguém que me dê calor E a noite agarradinho só curtindo o amor Pra esquecer a vida, um filme e um comigo Cobertor de orelha, sem papo de amiga E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Pra esquecer a vida, um filme e um comigo Cobertor de orelha, sem papo de amiga E quando a luz apagar Chega e a gente vai deixar rolar Deixa rolar Na hora a te lavar Anamiz Para te agarrar Para te agarrar andon Para te agarrar Para te agarrar E o MF lança nova As que são bravas de verdade Vem na coreografia, vai Só de sacanagem, vem na fuleragenzinha, vai Quando eu mandar, tu vai pra baixo Seu pedido vai pra cima E seu pedido vai pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima, vai Bunda pra baixo, bunda pra cima, vai O mundo é pra baixo, o mundo é pra cima de si E o MF lança nova e vai pra todas as novinhas E o MF lança nova e vai pra todas as novinhas As que são bravas de metade vem da coreografia Vai só de sacanagem vem na fuleiragem Só de sacanagem vem na fuleiragem Quando eu mandato vai pra baixo e seu pedido vai pra cima E seu pedido vai pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima E o MF lança a nova e vai pra todas as novas Amar é tão sacado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que puxar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar E potência é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não deixa nem abraço nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto e separado Tem casal que supõe toda falta na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor Quando a gente se ilude, a cabeça pira Mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade Quando a maré não tá pra puxar, compira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sacado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que puxar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não deixa nem abraço nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto e separado Tem casal que supõe toda falta na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor Quando a gente se ilude, a cabeça pira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade Quando a maré não tá pra puxar, compira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É mentira, é mentira 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 É mentira, é mentira, é mentira É mentira, é mentira, é mentira É mentira, é mentira, é mentira O que você não tinha? Contentava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passaram a noite no motel E eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cumprindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu E pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama, teve o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama, depois de doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto E eu me arrumei e te encontrei naquele posto Que não me ama, depois de doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama, tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama, depois de doze horas você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Para Marogones e MFM Atiquetas Relaxa, Alisson Joias Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Paga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Hoje eu vou sair porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá ruim Eu já tô chapado e qual é a sua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o Mateuzinho apagou a luz Subiu Eu te agarrei, novinha, aí pode pá Eu te beijei, novinha, aí pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, aí pode pá Eu te beijei, novinha, aí pode pá Eu te conquistei, novinha Novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Paga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Hoje eu vou sair porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá ruim Eu já tô chapado e qual é a sua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o Mateuzinho apagou a luz Joga em cima, canta, vem Eu te agarrei, novinha, aí pode pá Eu te beijei, novinha, aí pode pá Te conquistei, novinha, aí novinha Joga no sul Eu te agarrei, novinha, aí pode pá Eu te beijei, novinha, aí pode pá Te conquistei, novinha, aí novinha, aí novinha Eu te agarrei, novinha, aí pode pá Eu te beijei, novinha, aí novinha, aí novinha Eu te agarrei, novinha, aí pode pá Eu te beijei, novinha, aí pode pá Eu te conquistei, novinha, novinha Novinha, novinha Bora Lucas Rios Isso aqui é Matheus Sérgio Bora Doutor Jackson, Rafael Brasco Felipe Pinheiro Clayson Sancho Sucesso do meu parceiro da E-Playboy Aí Felipe de Metal Bora Mauro Gomes, MVM Etiquetas Abre o jogo, vai Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Joga em cima, vai coelho Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso A J.P. de Terezina Alô, espala, cadê tu, filha? Menina, essa faz de um jeito que é nada convencional Deve ter o mel de mate Porque eu já tô no grau Hoje o dia tá propício Eu não tenho compromisso Arruma aí pra te buscar Vamos dar uma volta Encosta às nove horas E a gente roda, roda e ama Números no lugar No estacionamento Do antigo leque Só as estrelas vendo Em cima do capo, pele a pele Escrevo poesias Com a minha boca Quase um livro inteiro Nesse corpo que já tá quase sem roupa Encosta ao seu beijão que você gosta E pode relaxar E menina, essa faz de um jeito que é nada convencional Deve ter o mel de mate Porque eu já tô no grau Menina, essa faz de um jeito que é nada convencional Deve ter o mel de mate Porque eu já tô no grau Lucas Amitala, meu filho Bora pedir o frota Tiago Rancho Hoje o dia tá propício Eu não tenho compromisso Arruma aí pra te buscar E vamos dar uma volta Encosta às nove horas E a gente roda E ama Números no lugar No estacionamento Do antigo leque Só as estrelas vendo A gente em cima do capo, pele a pele Escrevo poesias Com a minha boca Quase um livro inteiro Nesse corpo que já tá quase sem roupa Encosta ao meu beijão que você gosta E pode relaxar Gente, vem! E menina, essa faz de um jeito que é nada convencional Deve ter o mel de mate Porque eu já tô no grau E menina, essa faz de um jeito que é nada convencional Deve ter o mel de mate Porque eu já tô no grau E para, e para E para, e para Para também se acha Rafael Branco Pluga a guitarra Aumenta o paredão E faz aquele solinho que o papai gosta Vai, filhão! Vai, vai! Toma sua gostosa, vai! Toma sua gostosa, vai! Toma sua gostosa, vai! Vai, 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 vai! Canta comigo, canta comigo! Estiloso, pegador Bem novinho, safadão É o dono do som Tá com o copo na mão Estiloso, pegador Bem novinho, safadão É o dono do som Tá com o copo na mão Não importa a distância, o controle na mão Quando ele aumenta o bumbum vai no chão O que é, o que é É que quando toca As copinhas vão no chão Vai, 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 vai! Paredão Vai, vai, vai! Toma sua gostosa e Repa, pa, 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 pa É paredão Olha o sol Vai, vai, filhão! A seleção está jogando! Vestiloso, pegador Bem novinho, safadão É o dono do som Tá com o copo Vestiloso, pegador Bem novinho, safadão É o dono do som Tá com o copo na mão Não importa a distância, o controle na mão Quando ele aumenta o bumbum vai no chão Chão, 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 chão O que é, o que é É que quando toca As copinhas vão no chão Pa, 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 pa É paredão Vai, toma sua gostosa e Ta, pa, 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 pa É paredão Pa, pa, pa ischen, venganos Repa, pa, 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 pa Va, va, va Vai, vai! Pá, 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 é paredão Pá, 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 rola só olhando Joga no swing Joga no swing Souza, meu filho de metal Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver meu soco Pensa, adeus, vem, fia, não tô de ousadia Mas esse rebalado desse jeito é covardia Pensa, adeus, vem, fia, é como eu te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia E essa boca, cê tá louca? Com o gosto que ela tem Eu só vim me apresentar e se ver com esse sorriso Aí foi o bastante pra eu perder o juiz Pensa, adeus, vem, fia, é muita ousadia Mas esse rebalado desse jeito é covardia Pensa, adeus, vem, fia, é como eu te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Pensa, adeus, vem, fia, não tô de ousadia Mas esse rebalado desse jeito é covardia Pensa, adeus, vem, fia, é como eu te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia E essa boca que cê tem, cê tá louca? Tô curioso, pensa, com o gosto que ela tem Eu só vim me apresentar e se ver com esse sorriso Aí foi o bastante pra eu perder o juiz Pensa, adeus, vem, filha, não tô de ousadia Mas esse rebalado desse jeito é covardia Pensa, adeus, vem, fia, é como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa, adeus, vem, fia, não tô de ousadia Mas esse rebalado desse jeito é covardia Pensa, adeus, vem, filha, é como eu te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa, adeus, vem, fia, é como eu te dizia Cerveja de garrafa Aqui ó, seu melhor apertura do planeta Muito na frente Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Que hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonita demais É doce Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Vai com ele, vai, vai E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for e der a sua Acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Joga esse bebê Mas gosta de buduque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu viagem Imagina o mundo belo assim Com você do lado Gosta de buduque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou E toda vez que eu viajo Imagina o mundo belo assim Com você do lado O seu olhar é doce Cê tem um jeito doce É doce Ó meu metade Sempre na frente Olha que oi, seu sancho, cabelo, sulado Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for e der a sua Acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Joga em cima e canta Vem, canta Mas gosta de buduque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu viagem Imagina o mundo belo assim Com você do lado Gosta de buduque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu viagem Imagina o mundo belo assim Com você do lado Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce Vem, vem, vem É doce Israel Filmes O melhor do Brasil Estamos juntos Fortaleza, estamos ao vivo Traição não é erro Traição é uma escolha Você anda estranha demais Poxa vida, não dá pra entender Tá mudado em seu jeito Não me encontro um jeito De ficar em paz com você Me deixa falando sozinho Já notei sua respiração Quando eu digo te amo Respira bem fundo E não demonstra muita emoção Meu Deus, o que eu fiz pra você Me tratar desse jeito Sua frieza é tanta É de congelar o coração Percebi que você tá partindo pra outro caminho Uma história em troca de uma traição Eu não ligo em ficar sozinho Muito menos em recomeçar Muita gente com que nem se apega Espera pra sempre amordurar Entendi que é raro, mano Mas escuta o que eu vou te falar Traição não é erro, é uma escolha Eu não ligo em ficar sozinho Muito menos em recomeçar Muita gente com que nem se apega Espera pra sempre amordurar Entendi que é raro, mano Mas escuta o que eu vou te falar Traição não é erro, é uma escolha Traição não é erro, é uma escolha Traição não é erro, é uma escolha Homem do pau Homem Você anda estranha demais Poxa vida, não dá pra entender Não dá seu jeito Não me encontro um jeito De ficar em paz com você Deixa valendo sozinho Já não tem sua respiração Quando eu digo tia Daquele jeito que eu gosto Camiseta, vai Meu Deus, o que eu fiz pra você me tratar desse jeito? Sua confiança é tanta de congelar o coração Percebi que você tá partindo pra outro caminho Uma história em troca de uma traição Eu não ligo em ficar sozinho Muito menos em recomeçar A gente com que nem se apega Espera pra sempre amordurar Entendi que é raro, mano Mas escuta o que eu vou te falar Traição não é erro, é uma escolha Eu não ligo em ficar sozinho Muito menos em recomeçar A gente com que nem se apega Espera pra sempre amordurar Entendi que é raro, mano Mas escuta o que eu vou te falar Traição não é erro, é uma escolha Alô, Thiago Mota Meu cariri, ó Com essa aí, Romeu Tretinho, Sampaio Tom Boteco E tá vindo aí o Poo 404 Alô, meu parceiro, Thiago Traição não é erro, é uma escolha Meu filho Alô, meu DJ William Browne, cadê você? Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui, pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou do meu Meu coração tão longe do seu Eu tô querendo, eu tô tentando te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração E aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia, te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você E vem mais perto porque hoje eu te dizer Me abraça com seu corpo ao meu E o seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez, que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar A vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Alô Miguel das praias! O revolucionário chegou! Você é mais um negócio, Roberto Prefei mentir Pode trancar a porta e sombe com a chave De você eu não quero nem mais amizade Já brinquei demais, eu levo amor a sério E só por querer agora eu não quero Estou vendo você do outro lado, o coração vai todo arrebentado Se sentindo lixo, já passei por isso Mas não vou me conmover, se virar de você com a saudade Você já foi tarde Prefei mentir Tudo que eu quero é ver você voltar pra mim Que beba mais que eu Que sofra mais que eu Que liga embriagada dizendo que se fudeu Prefei mentir Tudo que eu quero é ver você voltar pra mim Que beba mais que eu, que sofra mais que eu Que liga embriagada dizendo que se fudeu de saudade Pode botar na porta, desumir com chave De você eu não quero ter mais amizade Já brincou demais, eu levo amor sério E só vou querer, agora eu não quero Estou vendo você do outro lado, coração vai todo arrebentado Desse sentindo um lixo, já passei por isso Mas não vou me comover, se vira aí você com a saudade Você já foi tarde E brevemente, tudo que eu quero é ver você voltar pra mim Que beba mais que eu, que sofra mais que eu Que liga embriagada dizendo que se fudeu de saudade Demite, tudo que eu quero é ver você voltar pra mim Que beba mais que eu, que sofra mais que eu Que liga embriagada dizendo que se fudeu de saudade Sousa Sousa Tiago Nascimento Abidala, meu filho Abidala, meu filho Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida, uma hora ou outra Tô no espaço que eu não queria Eu não sabia a falta que eu fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Estras que eu não queria Eu não sabia a falta que eu fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida, uma hora ou outra Tô no espaço que eu não queria Eu não sabia a falta que eu fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Estras que eu não queria Sabia a falta que eu fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro, o coração tá namorando Para Lucas e a Vitara Alô, amiga das praias Para Marquinhos Salles Faz tempo que seus beijos já não moram na minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão O seu solteiro, o seu solteiro E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não é normal Queria pelo menos Uma réplica de você Pra passar o tempo Eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconhece a digital E que era a original E que era a original Faz tempo que seus beijos já não moram na minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão Do seu solteiro E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não é normal Queria pelo menos Uma réplica de você Pra passar o tempo Eu vou levar pra te esquecer Se ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconhece a digital E que era a original 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 Tá chegando meu caririgo 404 Alô, novo tempo Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Logo agora Eu vou ligar pra ela Pra dar a notícia Que ela tanto espera Que ela tá livre Como um passarinho Pra poder ficar contigo E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair A boca pois estava aqui Tomando ele sim Falou da lingerie A que eu comprei pra ti É tanto que eu te dei Nem te confiei Mas onde que eu errei Sua hidrata Pensando bem Você se merece Mas a sua história Não vai acabar Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Nossa, de uma amiga De uma amiga Logo agora Eu vou ligar pra ela Para dar a notícia Que ela tanto espera Ela tá livre Como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, Nê E tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Calma a boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei Nem te confiei Mas onde que eu errei Sua hidrata Oh, meu meta Para o Matheus Salles Aí Vai Salve os treinantes Alguém em Fortaleza Alô, minha terra do sol Para o sol Amor Tchau O que você tem muito As escutas As escutas